E eu tentando, talvez pensando ali em me inserir de alguma forma, mas aí eu olhava pro Emílio e o Emílio só tipo... Deixa, deixa. Pode deixar. Vai, vai. Porque o cara... Foda que o Emílio manda pra caralho. Ele tem a sensibilidade, entendeu? Comecei a fazer uns skets com as minhas imitações de políticos, começou a ter uma vazão, repercussão e começou a ressoar, ecoar aqui por São Paulo no circuito midiático. E um desses caras que me fez o primeiro convite que deslanchou uma sequência de entrevistas foi o Caio Coppola. Verdade, André, porque o cara é talentosíssimo, né? Tive que trazer ele porque estava avançado na vida dele. Aquela porra. Não, o Caio é gente boa demais. E aí, cheguei no Morning Show. Desde o Morning Show, fiz a participação lá. Desencadeou outros convites. O próprio pânico, que foi um baita dia. Me preparei pra caramba. Tinha um ares de entrevista de trabalho. Até porque a minha ida lá foi muito fortuito. O fato que coincidiu com o momento de renovação da bancada. E eis que eu e o Alba fomos pescados ali como talvez alguns dos destaques da eleição de 2018. Os youtubers que surgiram naquela época. E eis que desde então a gente se consolidou e está lá há um ano e meio já. Quase um ano e meio, um ano pouquinho mais talvez. E enfim, não tem nem o que dizer, né cara? O pessoal é cada vez mais família. É uma puta experiência a cada dia que passa. Afinal de contas, você recebe de A a Z lá, né cara? É verdade. Na mesma semana, você vai ter a Gretchen e o Ricardo Salles. Você vai ter o Pablo Vittar e o Rodrigo Maia. Então, você dialoga e se comunica com todas as tribos. Lógico que tem algum assunto ou outro que você vai ter mais desenvoltura e fluência para falar e desenvolver. Mas é muito bom. E eu valorizo quando vem talvez alguns convidados que não necessariamente são da mesma seara que eu. Que talvez eu me identifique tanto. Que nos testa, né? Tenta extrair a nossa melhor versão. E a gente vai lapidando a partir disso. Agora, são várias experiências que eu já colecionei nesse último ano e meio. desde os bastidores até momentos assim, monumentais, inesquecíveis, trágicos até. Como, não sei se vocês lembram aquele dia, um dia que vem à memória muito, é o dia da briga do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald. Ah, sim! Ele foi foda, mano. Irmão, tô eu lá na minha, ninguém sabe. Olha, pra você ver como a galera, de vez em quando, peca, né? A galera peca por não se preparar minimamente. Porra, a gente não sabia que tava um puta contexto prévio entre eles. Tava uma animosidade entre eles ali, violenta. E eu... E vocês não sabiam? Não sabiam. Eu literalmente não sabia. Não, você eu acredito. Mas a equipe e tal não sabia. Eu não vou responder por eles também. Não quero jogar debaixo da ponte também, debaixo do ônibus aqui agora, depois de tanto tempo. Mas acho que, pô, o nego deveria ter se precavido. Botar um do lado do outro. É, um do lado do outro é foda. Um questionando a paternidade do outro, o outro chamando de canalha, Era um barril de pólvora ali, pronto. E alguém tá... E aí, meu irmão, deu um minuto, aquilo ali explodiu. Quando eu vejo, tá lá o Glenn... Você é um cavarde, cavarde, você é um cavarde. Você não vai continuar falando assim comigo. Você é cavarde, cavarde, covarde, coisa nenhuma. Aí botou a mão na cara. Aí deu uma tapinha na cara de moço. E aí, o que que sobrou pra mim? Eu vendo aquela porra se desenrolar, eu me deparando com aquilo. Eu vim lá e vim. Falei assim, porra, o Glenn tá indo com tudo, meu irmão. Se eu tentar segurar ele normal, ele vai continuar. Vai tá difícil. Então, eu vou dar uma bela encoxada nele, né? Não, peguei ele, tirei. Ele deve ter gostado, né? Foda. Mas, meu irmão, arranquei... Você gostou um pouquinho também. Talvez um pouquinho. Mas não, tô brincando. Mas enfim, de qualquer forma, pô, meu irmão, foi pesadíssimo aquilo. Aí eu nunca vi um Glenn. Ninguém viu, cara. Meu irmão, não, porque foi tão súbito, foi tão fora do script aquilo. Ninguém tava esperando aquilo. Mas a gente viu escalando. Emílio também é um pouco ali tentando. Não também não se interveio. Não se inseriu naquela situação pra tentar parar. O Emílio era o amigo que ficava na roda rindo. Em termos de audiência, o Brasil parou por uma hora e meia. Sim, sim. Em polvorosa o WhatsApp, todas as redes sociais. E eu lá dando a carcada no Glenn. E o Manny pra caralho. Me fudir nessa porra. Caraca, carcou o Glenn, virou pra posteridade. Nego quer saber de contexto? Nego quer saber de como é que foi a verdade? Não, quer saber. É tudo pela manchete, é tudo pelo rótulo, meu amigo. Esse é o nosso mundo de hoje. Que doideira, né, cara? Doideira, meu irmão. E aí, pô, nunca vi um clima fúnebre ali fora no pós. Eu e o Emílio, sem condição, sem condição, vamos pro break. Vamos pro break, vamos pro break, sem condição. Meu irmão. Aí foi... E depois, mano, lá? É, tirou os caras. Eu não vou... Eu também não quero ser eleziano aqui e tentar ficar... Sabe? Pensando o que que tava na cabeça de um dos dois. Entendi. Eu conversei logo ali em seguida com o Augusto Nunes, que ainda tava, porra... Irritado? Irritado, tomado ali, completamente, sabe? Desestabilizado. Não, ainda ali destemido e achando que a razão tava do lado dele. Também não compete a mim julgar quem é que tava certo naquela porra. Mas todos os... Eu nunca vi. A partir do momento que dois humanos, dois adultos fazem aquela cena, os dois são tão meio errados ali, na minha opinião, tá ligado? Mas eu via só, o Glenn foi isolado ali, meu irmão, pra escandinávia do andar, lá na PQP, junto com o assessor dele. E você via um... Sabe? Ele tava com muita... Eu consegui o que eu queria, sabe? Tinha meio que de um evil laugh, assim. Parecia que ele tava regozijando naquele momento, sabe? Porque naquele momento, ele talvez, na cabeça dele, ele conseguiu confirmar a narrativa de que o Augusto Nunes é truculento, logo a direita é fascista, logo... Ah, faz sentido. Alimenta a base dele, logo ele sai como herói. Mas de novo, cada um com o seu gueto. Na mesma... Trinta segundos depois, tava uma enxurrada de meme com o capitão Augusto Nunes. Você lavou a alma do brasileiro médio, do brasileiro de bem. Aí ficou naquela porra, né? Vira uma briguinha de colégio, de turma. Turma A contra turma B. A história da humanidade. Mas tu falou que foi eu conversar com o Augusto Nunes depois. Falei, falei, falei. Não, porque o Augusto Nunes é amigo do meu pai a vida inteira. E uma espécie de tio pra mim. Então, porra, também ficou uma... Sabe? Bateu uma sensação de... Meu irmão, de tentar amparar ali, tentar contemporizar, tentar botar panos quentes. Eu sou um pouco da turma do Deixa Disso mesmo. Quando tem que ser, né? Mas também não... Não é sempre assim. É, num programa onde o objetivo é conversar, né? Sair na porrada, acho que tem que... Tá meio errado, né? Foi longe demais, né? Mas nunca vi a velocidade que os executivos desceram do vigésimo quarto pro décimo quarto. Meu irmão, a cara deles era uma mistura, assim, muito curiosa de, tipo, um lado da face, tipo... Meu irmão, fodeu. Como é que vai ficar isso pra nossa imagem? Como é que vai repercutir pra gente? Como é que vai respingar isso na gente? A outra, tipo, vendo a audiência subindo. Meu irmão, pô, é essa dualidade que os caras vivem. E o pânico, obviamente, sempre quando rola uma treta, uma das últimas mais recentes, foi a do Paulo Matias com o Sami também, né, cara? Ah, eu... Não, tô por fora. Cara, eu fiquei sabendo, mas sinceramente eu não gosto, não, tipo... Eu não fico vendo essas paradas porque eu não sinto que eu vou ganhar nada ali, mas eu sei que rolou. O Paulo Matias é o apresentador do Morning Show, baita cara, adoro ele. E... Então, não sei se... Eu acho que ele, sabe, tentou de alguma forma sugerir que o Sami estaria com inveja do Adriles, do espaço que o Adriles está tendo. E o Sami e o Adriles estão se engalfinhando desde o início da pandemia, no campo técnico de interpretação da pandemia, qual a melhor medida de prevenção, quais são os dados relevantes dessa porra. Porque aí o Sami tenta contrariar a tese mestra do Adriles, que é a Suécia, um exemplo do combate à pandemia. Sendo que até o rei da Suécia desmentiu, o Adriles, o rei da Suécia falou, falhamos bruscamente. Mas... Bom, se o rei falou... Aí o Paulo Matias lá para as tantas sugeriu isso, aí o Sami, enfim, ele mesmo reconheceu, fez a minha culpa já. Estendeu o currículo, isso aí não foi para a Harvard, o caralho. Entendi, é, o Sami... E foi enrolando e avançando tudo aquilo e a gente só olhando aí, mano. E eu tentando, talvez pensando ali em me inserir de alguma forma, mas aí eu olhava para o Emílio e o Emílio só tipo... Deixa, deixa. Pode deixar. Vai, vai. Porque o cara... Foda que o Emílio manda pra caralho. Ele tem a sensibilidade, entendeu? Sim. Lógico que eu não estou falando que ele... Ele não está aí à toa. É, ele não consentiria se aquilo ali viesse às vias de fato. Claro. Se viesse, porra, uma agressão muito pessoal. Mas os caras estão debatendo, discutindo acaloradamente. Mas estão ali, cada um dos seus passos. Vai entrar de... De deixar disso num contexto desse? Não. Não, e tem que ter isso. Tem que ter esse espaço num programa de... Até porque são dois homens barbados, pai de família e... Porra, adulto. E arcam com as consequências das próprias falas. Sim, sim. Sim, exato. Vai rolar, pô. Sim, exato. Sim, exato. Sim, exato. Sim, exato.